A verdade... Na verdade, o presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro, já chegou aqui a... O presidente da Câmara Federal, o deputado Ibsen Pinheiro, está chegando a São Paulo para jantar com o governador Fleury. Ibsen Pinheiro será o responsável pelo encaminhamento do pedido de impeachment do presidente Collor, se este for citado no relatório final da CPI. Perto, Lopes, Roberto. Já está aqui ao lado do governador Fleury, os dois vão conversar conosco. Eu começaria pelo governador, perguntando a ele, dizendo a ele que hoje o ministro Bonhauser disse e garantiu que o governo está governando, que há governabilidade. O senhor conversou aqui com o ministro da Economia sobre a necessidade da formação de um núcleo de governabilidade. Como é que fica essa situação? O senhor realmente tem dúvidas se o governo está governando? Não, a minha preocupação... Boa noite, Boris. Boa noite, telespectadores. A minha preocupação é a seguinte, nós teremos na semana que vem as conclusões da CPI e a partir daí, qualquer que seja o resultado, com impeachment ou sem impeachment, com instaurado o processo que deverá ser procedido a partir da próxima semana, nós precisamos ter uma agenda que garanta realmente a estabilidade e a tranquilidade do país. É isso que eu chamo de agenda de governabilidade. Então, há pontos, há projetos que precisam ser votados e que não podem ser adiados. Então, eu acredito e tenho a absoluta convicção de que as forças responsáveis deste país deverão estabelecer um cronograma de votação para o segundo semestre no Congresso Nacional. Nós deveremos também ter um programa econômico de emergência que garanta a tranquilidade para o país. O senhor não acha que o Executivo pode entender isso como a montagem de governo paralelo? Não, não é governo paralelo. Eu acho que isso interessa ao próprio Executivo, para que o país tenha tranquilidade suficiente e que não haja uma contaminação da crise política em relação às instituições. Ou seja, a crise política tem que estar lá, sendo resolvida, sem contaminar as instituições, porque ela já está, a crise já está contaminando a economia e ela não pode contaminar as próprias instituições. Presidente, o senhor é um político bastante experiente. O senhor acha que o ritmo de abandonos da base de sustentação do presidente Collor no Congresso, esses políticos que estão agora rompendo com o presidente, esses políticos ameaçam a base de sustentação do presidente? O senhor acha que eles podem acabar aprovando a autorização para o processo de impeachment? Eu não poderia fazer uma profecia que seria isto, em face da mobilidade de um quadro extremamente complexo. O que é certo, sem dúvida, é que há no Congresso Nacional, visivelmente, algumas alterações de comportamento na base de sustentação do governo. Não saberia fazer uma avaliação se ela significa a desestabilização política ou não. Por isso, mais razão vejo na colocação que faz o governador Fleury. A crise política é uma crise de governo, não deve ser uma crise das instituições. E por isso, a colocação do governador Fleury, não apenas como governador do principal Estado, mas também por ser uma liderança nacional importantíssima dentro do seu partido, e no próprio contexto da sociedade brasileira, de que devemos ter a preocupação de que todas as instituições funcionem normalmente e de que a economia funcione normalmente, para que a crise tenha a solução normal dentro das instituições. Muito obrigado. Roberto Lopes, ao vivo de São Paulo, para o Telejornal Brasil. Nayun Turner operava com ouro. Os funcionários do banco confirmaram à Polícia Federal que Nayun Turner era um operador pesado no comércio de ouro. Ele sempre comprava pelo menos 50 quilos de ouro em cada transação. Por causa de informações como essa, o Ministério Público pediu ao Banco Central um rastreamento de toda a atividade bancária de Nayun Turner nos últimos cinco anos. O objetivo é levantar possíveis irregularidades no comércio de ouro, prata e dólar. O que Cláudio Vieira teria feito no Uruguai. Confirmaram que as contas do fantasma Flávio Maurício Ramos eram movimentadas pelas secretárias de Paulo César Farias. Os três funcionários graduados do Banco Rural de Brasília foram ouvidos pela manhã e saíram do prédio da Polícia Federal sem falar com os jornalistas. José Carminati, Ulisses Montenegro de Araújo e o gerente-geral Edmur Jório Barbosa confirmaram que as contas do fantasma Flávio Maurício Ramos eram movimentadas pelas secretárias Rosinete Melanias e Marta de Vasconcelos. Eles disseram ainda que os cartões de abertura das contas vieram de São Paulo e que os funcionários do banco aqui de Brasília apenas movimentavam as contas. A subcomissão de bancos da CPI, Boris, vai ouvir amanhã o advogado Calba Menegale. Ele é advogado do empresário José Nering, dono da Brasil's Garden, empresa que fez a reforma dos jardins da Casa da Dinda. À tarde, foi a vez de Regina Ribeiro Aguiar prestar depoimento. Regina é sócia e mulher de José Roberto Nering Cesar, o dono da Brasil's Garden. Segundo informações do relatório da CPI, o casal recebeu 10 milhões de dólares do esquema PC para fazer reformas nos jardins da Casa da Dinda. Essa é a primeira vez que Regina presta depoimento sobre o assunto. José Roberto está desaparecido e até agora não prestou depoimento. Nervosa, ela não quis falar sobre o paradeiro do marido. Sabe onde ele está? Ele não deu nenhuma informação para você. O inquérito da Polícia Federal começou há cerca de três meses e até o momento foram ouvidas mais de 120 pessoas envolvidas de alguma forma com o esquema PC. Até o dia 9 de outubro, os resultados do inquérito vão ser encaminhados à Justiça Federal. A CPI tem informações que essa reforma teria custado 10 milhões de dólares, mais de 50 bilhões de cruzeiros. E que o empresário Paulo Cesar Farias é que teria feito todo o pagamento dessa despesa. 10 bilhões de dólares, das milhões de dólares dava para reformar o Palácio de Buckingham e ainda sobrava. E o dinheiro é uma questão do prefeito saber escolher as verdadeiras prioridades. E você sabe, quando eu digo o que faço, eu... Você, e que acabou de assistir ele falar, responda sinceramente. Tem algum candidato que tenha dado tanta atenção ao seu bairro e que tenha apresentado tantas propostas de trabalho? Duas meninas encontradas, mortas, dentro do rio. Eram as duas irmãs desaparecidas. De Guarulhos, Gil Gomes, aqui, agora. E termina aqui a edição de hoje do Aqui Agora, um jornal vibrante. Uma arma do povo. Assista agora o Telejornal Brasil com Boris Casoy. Uma boa noite pra você. Boa noite e até amanhã. Obrigado por assistir a programação do SBT. Vem aí, documento especial. Aguarde. O que é 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 o que O que é isso? 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 O que é isso?